Salve, bem-vindos aí a mais um vídeo, eu sei que você assistiu outro, a gente ainda tá com a mesma roupa do vídeo anterior, mas a gente vai assistir um outro vídeo pra... mano, vamos ver. Dessa vez não vai ser react... ai caramba, eu bloquei a tela. Eu vou receber um tente não rir. Esse é um vídeo um pouco diferente, tente não rir. Vamos ver, né? Se essa parada aqui é... Ser rir do baguio quadrado não vai rir. Não, mas vamos lá, né? Tá com som ou não, né? Fizou no bagulinho de novo aqui. Algo assim, que vai trazer muita solução pra você e vai querer perder barriga. Tem muita gente querendo saber alguma coisa diferente pra fazer, pra perder a barriga localizada, pra perder a gordura, pra perder a gordura do corpo. Então você vai ficar sem nada, você vai secar. Você vai realmente secar, sem precisar passar fome, pode comer tudo que você quiser. Eu quero ensinar pra vocês o Detrox. Detrox tá vindo assim, vindo assim... Parece o Detrox de cabelo. É um repulsionado, uma descoberta boa e ter uma receita caseira de coisas que realmente você tem em casa, tá gente? Vou ensinar pra vocês aqui como preparar um Detrox em casa. Pra você secar toda a gordura da sua barriga, sem precisar de passar fome, tá? Vocês vão precisar de vinagre. Vocês vão precisar de 10 cortes no budão. Aqui já tem 5 cortados aqui dentro. Vai precisar de um aparelho liquidificador. Tá? Vocês cortam tudo de... Só de cortado porque vai triturado. Joga o... O bolo, tudo direitinho, negociar. Se não precisar de 2 mil de ar. Aí vocês cortam bem pequenininho, tá? Pra ajudar, senão vai estragar o liquidificador de vocês. Tá? É um Detrox caseira, gente. Pra perder... Ela vai comutar. Toda gordura que é matura de gordura localizada. Vai colocar vinagre no bolo? Sem precisar de muito esforço. Mas tá passando de limão. Não precisar também de um limão. Aí eu corto o limão aqui. Sem falar dele. Ela vai cortar esses dedos, velho. Porque o limão, por ele ser azedo... É delicado. Entendeu? Ele azeda toda a gordura, tá? É só o limão inteiro, tá, gente? Ele azeda a gordura. Ela não tem mais força, ela não... Ela não consegue sobressair. Aí ela acaba saindo. Aí sai em turbo, vai tirando tudo, tá? Aí, assim, um pouco disso já começa a obter o resultado, tá? 10 folhas de algodão. Ó, a cebola também, se não precisar. Eu vou botar só um pedacinho da cebola. Não esquece os ingredientes. 10 folhas de gordo, 1 limão, 2 dendinho de ar, 1 cebola e vinagre, tá? Como eu disse, o limão tem que ser em pé. Fora uma coisa que eu percebi ali, que no armário também dela ali, ela deve estar juntando sujeira. A parte boa é que ela usa delícia. A delícia é uma bela manteiga, viu? Eu adoro delícia. Porque a cebola, ela faz esse tabuimão. E umas gotinhas de vinagre, tá? Só as gotinhas só. Gotinha? Detrox caseiro. Gente, eu fiz, meu Deus, vocês sabem? Adorei fazer. Isso vai explodir se ela não encaixar, né? Eu tô perdendo isso. Toda cultura tá embora. Aí vocês vão pegar meu fiscador e não tem campo. Se vocês vão bater, é tudo junto. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Tá encaixado. Tá fora. Bate o Detrox, escondi direitinho. Mas vai ter fogando essa mulher, né? Ai, meu Deus. Por que você não tem que chamar? Você quer enrolar? Não vai falar com ele ali. Na falta dele eu não... Por que você não quer enrolar? Você sabe quem é essa mulher, né? Você sabe quem é ela, né? Sede! Desgraça. Quem é você? Eu acho que no começo eu pensei que ela tava zoando, mas eu acho que ela é assim mesmo. Eu acho que ela é doida, velho. Vocês vão bater, gente, e ela tá dando fogo, tá? Até que vocês pegam um pão de prato também, faz aquela moda velha antiga, né? Pega, ó. As folhas, bota no pão de prato, sem fazer o sumo. Que eu já vou mostrar pra vocês, já fica com o pão de prato preparado, tá? Esses detróxicos é ótimo, né, gente. Ó, pega o martelo, aí já tem um sumo bom, né? O pão de prato ele tá lindo, tá? Guarda pra mim esse martelo aqui. Ó, gente, olha aqui, ó. Olha o sumo do detróxico, ó. Olha só, pra queimar toda a gordura localizada, tá? Ó, olha aí o martelo de vocês aqui. Tira esse martelo daqui, por favor. Olha o que eu quero dizer aqui, ó. Nossa, o bagulho tá uma crosta verde. Vocês já empiaram no marinho já que já tá queimado esse trem. Tô chamada! Quem, ó? Mostra esse negócio pra mim, ó. Nossa, parece que tá suco. Olha a troca, gente, ó. Caiu a força. Tá vendo? Bota só mais um pouquinho de minado. Tá ajudando. Aí agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Sabem como isso aqui é bom. Então eu quero provar pra vocês. Realmente é o melhor detróxico que você já viu na sua vida. E não tem muito, é pouco. Agora é tão bom. Ela nunca bebeu. Ela nunca bebeu. Nossa, olha o tamanho dos dentes de alho que tem ali. Ela não... Delícia! Não, eu vou me dar. É muito bom, tá? Aí vocês vão fazendo isso, assim. Vocês tiram no dia da semana. Tá? Aí vocês fazem. Tipo, eu acho que na meada da semana é bom pra cada aloa. Entende? É muito bom pra cada aloa. Aí vocês tomam. Eu vou tomar de voada de vez. Ah, até que ela tá engolindo os vômitos de volta. Mas vocês podem intercalar. Entendeu? Não é ruim, gente. Não é. É muito bom. Só perdeu a voz. Nossa, ela vai tomar de novo. Tá me dando ânsia. Olha o Zóio, tá me enchendo. Parece eu quando voltei da praia. Então, faça essa receita. Não tem segredo nenhum. Você não quer ficar toda detonada, com o corpo saradinho, queimar essas gorduras, secar tudo. Então, pega, faz, toma. E não vem, não, que você já colocou coisa pior na boca que eu sei. Não tem segredo, não. Você vai tirar isso de lento. Bom, tipo assim, uma coisa que eu entendi é que a gente, assim, não é tudo que você vê em tutorial na internet, você vai, pega e faz, mano. Ali ela tava fazendo uma brincadeira, tipo, aleatório, lógico. O pior é que tem pessoas que ainda pegam e faz ainda, tá ligado? Loucona, mano. Loucona. Faz isso daí pra ver se é verdade, né? E ela nunca bebeu, foi a primeira vez que ela bebeu, pela cara dela. Foi o que eu tô falando. Aquilo ali ela fez de uma zoeira. Tipo, mano, sei lá. Eu até não sei de vômito, ela babando. Eu tô coragem, não. Eu não quis nem... O próximo era a limpeza de pele. Bondo. Já é horrível você tomando ele puro com água, feito chá, esses bagulhos que é pôr. Então, mas não tem muita lógica, porque o vinagre, mano, em si já é um bagulho que... Corrói. É, entendeu? Corrói, mano. Vinagre de mais a queimação. Imagine o boldo, que é pra fazer tratamento no estômago. Olha, eu não... E ela meteu coisa só horrível, amargo, que é o boldo, a cebola. O alho queima. Cebola de mais amarga e o alho também. Então, só ingredientes tops. Ah, sai fora. Detrox. Bom, se você já fez um Detrox, mano, comenta aqui embaixo. Deixa o like, compartilha. Espero que você esteja gostando dos reacts, beleza? É isso aí, mano. Acho que eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.